Miguel Sanches Neto, A Segunda Pátria. Vamos analisar a obra de Miguel. A Segunda Pátria começa contando a história do Adolfo Ventura, um negro que se sente tão alemão quanto o ariano puríssimo. É fluente na língua, leitor voraz e fiel à salvação, hi Hitler. Sempre se dedicou às tradições germânicas e de repente se vê como alvo de ódio, injustiça e perseguição por aqueles que sempre admirou e considerou como iguais. A sua vida é virada de cabeça para baixo e é vista com desprezo pelo seu próprio país. Então ele começa aqui falando essa história desse Adolfo Ventura. É um negro nazista, digamos assim, da história. E aí que defende toda essa influência da língua, etc. na alemã. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas resolve se tornar, então, um aliado do Terceiro Reich. O que acontece aqui? É como se fosse a história, comecei a colocar aqui, mas não expliquei. A história da Pátria, da Segunda Pátria, é como o que acontecesse se o Brasil, ao invés de ficar nas forças unidas contra a Alemanha nazista, tivesse se juntado à Alemanha nazista. Como seria hoje o nosso país? Ou o que teria acontecido naquela época? Então ele faz uma história como se fosse um paralelo, o que aconteceria no Brasil, um multiverso, então, do Brasil, se, ao invés de apoiar as forças aliadas, tivesse apoiado a Alemanha. Como seria? Então, aí ele vai contar essa história. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas resolve se tornar um aliado do Terceiro Reich. No cenário alternativo, criado por Miguel, do Sanches Neto, essa ideia, o país, então, se alinha a esse eixo, como parte do acordo, é estabelecido que os estados do sul do país, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com grande presença de descendentes de alemães, podem pôr em prática os princípios do nazismo, como o racismo, o antissemitismo e a eugenia. Então, o acordo que ele faz com essa aliança com a Alemanha é que os estados do sul vão poder agir tal qual os alemães, com relação ao nazismo, ao racismo, ao antissemitismo e a eugenia. E aí, a história se passa dentro dessa ideia, então. Em Blumenau, à medida que a saudação do RRT se torna corriqueira, todo mundo faz, porque está permitido e foi o acordo, era para ser feito, o engenheiro Adolfo Ventura convive atônico com o progressivo esenciamento da sua liberdade. Então, até então, até acontecer esse acordo, ele mesmo, o Adolfo Ventura, era uma pessoa nazista. Mas, quando faz o acordo e ele, a população, então, começa a aderir ao sistema nazista, de racismo, principalmente, ele começa a sofrer racismo, porque ele é negro, ele não é descendente alemão. E aí, ele pensa, é, mas eu sempre apoiei, eu que sempre apoiei, os outros nem apoiavam. Agora, estou vendo o esenciamento da minha liberdade, é crime ser negro, ele passa a ser um criminoso, porque ele é negro e tem uma criança mestiça, então, ele se misturou com os brancos. E aí, ele passa a ser esenciado na sua liberdade. Na mesma cidade, desenrola-se a trajetória de Ertha, que é uma jovem sedutora, que encanta todos com seus predicados e superioridade ariana. Ela é confiada a uma misteriosa missão. Com violência e sensualidade, o autor vai revelando, então, essa paixão proibida, enquanto supervete os fatos para criar um Brasil que não está nos livros de história. Mas, nem por isso, ele deixa de ser assustadoramente plausível. Então, ao mesmo tempo que não aconteceu esse acordo, o Miguel dos Santos Néstor deixa no ar aí como o que acontece em Blumenau em relação ao nazismo e ao racismo, nessa tentativa de eugenia. Então, o romance tem um flerte muito forte com esse histórico entre Hitler e Vargas. Então, ele faz com essa relação ali, ganhando uma formalidade secreta, e está tudo, é isso na imaginação que ele criou se houvesse o acordo, né? Que está tudo sendo planejado em Porto Alegre. Ao invés de um Brasil aliado aos americanos, vão ter, então, esse país submisso e entregue à Alemanha de Hitler. E aí, o grande encontro vai ser em Porto Alegre. Aí, o pano de fundo disso tudo são as divergências políticas da época, o mergulho no e-se-que, né? Muitos historiadores ainda se perguntam, e se tivesse acontecido dessa maneira? Como seria? Já porque existiu muito uma admiração do ditador daqui pelo ditador de lá. Então, e se tivesse realmente feito a mesma coisa? Então, o Sanches Neto aproveita o universo que poderia ter sido para construir a sua narrativa ficcional. Então, ele pega essa ideia que muitos aqui do Sul pensavam que poderia ter sido feita. Ah, ao invés de ter se aliado aos Estados Unidos, por que não se aliou à Alemanha? E se tivesse? Como seria? Como seria organizado? Então, um dos méritos dessa narrativa é que o livro se coloca, o livro não se coloca só como um acreditador dessas características nacional, nazista, enfim, né? Mas discute, sim, a grande parte que leva a sociedade a participar disso. Então, ele vai discutir isso. Por que que a sociedade, grande parcela da população, da sociedade, resolve participar de um regime tirânico e genocida? Qual a ressonância aqui nas terras entre os colonizadores, mas não só eles? Como seria isso? Qual a ressonância teria hoje no nosso país se isso tivesse acontecido? E se não aconteceu, teve ressonância aqui também, por ter acontecido na Alemanha e muitos vieram de lá para cá, qual que é a ligação? Então, essa versão alternativa, ela está adormecida e nunca morta. Essa é uma discussão de análise que essa versão que o Brasil poderia ter flertado com a Alemanha, ela está adormecida, ela não está morta entre a população brasileira. Porque as bases feitas na intolerância étnica do Brasil, as verdades estão sufocadas, preconceito contra negro, mestiço, aqui ele coloca os pelos duros, açorianos, e mesmo até os açorianos, né? Contra a forte colonização, estão chamados de preguiçosos. Então, quem vive no sul do país, quem está aqui no sul, sabe o peso desses estigmas culturais e sociais. São fortes e são introjetados na sociedade, ainda persistem, ainda estão presentes. E não somente sobre a existência desses grupos. Ah, existe grupos nazistas, células nazistas em Blumenau, em Santa Catarina. Enfim, mas não é só disso que está se falando. Sim, existem, mas são pequenos grupos. Estamos falando de toda uma estrutura social. De todas as associações comerciais, os sindicatos, as prefeituras, associações de bairros, todas elas que permeiam a mobilidade, enfim, das pessoas do sul do país, que interagem entre as instituições, passam por essas ideias dessa versão alternativa. Todas têm um quê de nazista, um quê de racista, nas suas escolhas, nas suas decisões. Então, todas as instituições estão enraizadas, de alguma forma, nesse processo, porque continuam com a intolerância étnica, religiosa, de preconceito, de região, de cor da pele. Então, as bases desses preconceitos sobrevivem em muitos desses órgãos sociais, de modo que essa ameaça paira continuamente sobre todos. Então, não é algo totalmente ficcional. Então, Miguel dos Sanches Netos tem uma característica muito forte de romances históricos e memoriais, como se fossem memórias da vida dele. Nesse, ele coloca algumas coisas de como a presença de quem convive. Ele é um escritor paranaense, então ele sabe do que ele está falando aqui no sul. Então, é muito presente aquilo que nós percebemos aqui na região sul, enquanto o racismo permeado em todas as instituições. Não é, ah, tem uma célula nazista aqui. Não é somente na célula nazista, seria o fim, o estopim daquilo que se ouviu. Mas aquilo que permeia, o modo de falar, a piada e etc. Não é, ah, tem uma célula nazista aqui. Não é, ah, tem uma célula nazista aqui.